A R-Motors Nissan possui muitos diferenciais para você que quer comprar um Semi Novo com qualidade, com segurança. Um deles já começa pela estrutura da loja. Fantástica, né? Ela é toda coberta, Gustavo, os carros não ficam expostos, não é isso? Pois é, não ficam expostos. A R-Motors Nissan Semi Novos, ela trata o carro usado como um carro zero. Legal. Então ela faz revisão, ela entrega o carro com garantia de até um ano de garantia. Até um ano. O showroom é todo coberto, as mesas são todas bem dispostas, com tranquilidade, conforto para você comprar seu Semi Novo. Conforto de concessionária, presta atenção. Exatamente. Negociação, como é que funciona? Preço, taxa, financiamento? De qualquer forma, seu carro vale como entrada, você pode dar como entrada e financiar o restante com taxa de 0,99. Olha essa Tucson, por exemplo, uma Tucson 2009, completaça, olha o aspecto do carro, primeira linha. Esse carro de R$ 50.900, R$ 48.500. Show de bola. E com taxa de 0,99. Viu o carro no Shop Tour? Gostou? Então não perde a oportunidade que o fluxo aqui é alto, hein? Se deixar para depois... Liga, telefone é 3213-3005, liga, reserva o carro e vem conferir de perto. Aqui na Marechal Floriano. Número 3.890. O telefone vale a pena repetir. 3213-3005. Seminovos, a remota a transmissão. Aqui você é o campeão. É.